Fala, galerinha do segundo ano, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios do capítulo 4, Filosofia e Bioética. Esse capítulo é muito interessante, como eu falei na videoaula, é um capítulo que traz um debate muito novo, muito comum agora nos meios, principalmente dentro das questões científicas. Então, nós tivemos aí os exercícios, as páginas 30 e 31, e vamos fazer essa correção agora. A correção se dá daquela forma como vocês já bem sabem. Vou ler as questões aqui no meu livro. Aí na frente de vocês, na telinha, tem o gabarito das questões do capítulo. E a gente vai fazer a leitura desse gabarito também, assim como alguns comentários que eu farei sobre a questão, beleza? Vamos lá. Página 30, número 1. Qual é a origem da palavra bioética e o que, em geral, ela significa? Número 1. Bioética foi um termo que surgiu na década de 70 para designar o estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e do tratamento da saúde, na qual tal conduta é examinada à luz de valores e princípios éticos. Então, a bioética é esse termo aí, isso tem lá no início da segunda página do capítulo, lá em cima, no quadrinho cinza, do dicionário da filosofia. Então, essa bioética, esse termo aí, foi um termo colocado por um bioquímico, não me recordo o nome, tem aqui no livro, bioquímico Van Rensselaer Potter. Então, ele traz aí no seu livro, um bioquímico norte-americano, professor, ele traz aí no seu livro essa temática, em 1971. Ok? Número 2. Mercado do medo Não há sobrevivência humana sem a experiência do adoecimento, e não se trata de uma resignação passiva diante do corpo que insiste em falhar, pois essa é a nossa condição. O encanto da medicina está no poder de nos oferecer tratamento para as aflições e as dores. O câncer é uma delas, uma palavra que impõe medo nos corações das pessoas, disse Angelina de Lee. Talvez tenha sido o medo que a fez se submeter a uma cirurgia de mastectomia radical. Retirou os dois seios como medida preventiva para desautorizar o destino anunciado em seus genes. Angelina não estava doente, o câncer era uma probabilidade. A estatística genética a sentenciou à morte, e o mesmo bisturi que a multilou reconstruiu seu corpo. Sobre a importância da pesquisa genética atualmente, assinale a alternativa correta. Nós temos aí a letra B como a questão correta deste número. A influência da estatística e do mapeamento genético cria um novo perfil de doentes, aqueles que têm propensão genética a determinada doença. A genética é um dos principais pontos da pesquisa biomédica. Há um forte apelo mercadológico à iniciativa de mapeamento genético. Na verdade, o mapeamento genético cria diversos problemas éticos, que ainda não foram satisfatoriamente resolvidos. A possibilidade de se fazer um mapeamento genético põe em questão a experiência do adoecimento das pessoas. Isso gera diversos problemas e angústias, como foi o caso de Angelina de Lee. Sendo assim, não se pode dizer que o mapeamento genético somente produz ganhos. Bom, vou fazer um comentário sobre essa questão. O mapeamento genético também traz incertezas. Essas incertezas fazem com que as pessoas se angustiem. É o caso colocado nesta questão de Angelina de Lee, onde ela preferiu retirar os seus dois seios pela possibilidade de ter um câncer de mama no futuro. Sendo assim, a questão de ver os seus genes, de ver a questão do seu mapeamento genético, isso trouxe algo que foi muito prejudicial a ela. Porque a gente não tem noção se isso ocorreria ou não. Ok? Número 3. Qual é a relação da bioética com a opinião de Platão de que a filosofia deve servir ao ser humano? Platão havia escrito que a filosofia é uma disciplina que se interroga sobre o uso do saber para servir ao ser humano. Já a bioética é uma espécie de encarnação desse espírito filosófico, uma vez que procura discutir se é moralmente lícito realizar as experiências de advindas do progresso da técnica. Ou seja, Platão tende a entender que a filosofia vai ajudar o ser humano a se indagar, a se perguntar sobre as questões da vida. Ao mesmo tempo que esse ser humano se perguntava, através da filosofia, sobre as questões da vida, a bioética traz uma nova forma desse espírito filosófico, de se perguntar se aquilo que, essa nova técnica que está acontecendo, ela é válida para o ser humano ou não. E esse é um debate diretamente ligado à ética. E a ética é um debate diretamente ligado à filosofia. Número 4. Cite algumas questões filosóficas suscitadas pelas descobertas da ciência. A gente falou no capítulo a clonagem, a inseminação artificial, a gente pode falar sobre o aborto, sobre a eutanásia. Então, são debates que foram suscitados através dessas descobertas da ciência. Ok? Número 5. Sobre as duas principais visões da bioética, respondo. Letra A. Quais são as características da bioética de fundo religioso e a laica? O fundo religioso. Tábua de valores bem claros, cuja origem é transcendente e divina. Sua validade independe da variação de opinião dos homens. Fundo laico. Tábua de valores tem origem humana e deve ser estabelecida por meio de um diálogo democrático, com base em lógica, fatos científicos, que procura soluções abertas, isto é, passíveis de correção. Então, a resposta traz essas duas divergências, né? Dentro da questão dos valores para o fundo religioso, a gente lembra que tinham essas duas abordagens. Fundo religioso, metafísico religioso, fundo laico material. Então, o fundo religioso, ele traz essa tábua de valores muito claros, muito pontuais, e é isso e pronto. E a tábua de laica traz uma subjetividade, uma relatividade, falando que a ética pode ser moldada a determinadas situações, ok? Letra B. Vou abaixar um pouquinho aqui para vocês. Explique a vantagem e a desvantagem da bioética de fundo metafísico religioso. O livro traz, então, a tábua, a vantagem, a tábua de valores clara que permite um norte diante das variações. E a desvantagem pressupõe que conhecem essa ordem de forma absoluta e que apenas uma religião a revela de forma adequada, tá? Esse é o fundo metafísico religioso. Então, acaba parecendo que apenas aquela religião é que tem a verdade sobre aquele fato. E se a pessoa não acreditar naquela religião? Se as outras pessoas, se um grupo de pessoas não acredita naquela religião, como fica? Então, essa é uma desvantagem. Mas a vantagem é que há uma questão muito clara sobre como ele quer que as pessoas se comportem. Ponto. É objetivo. Letra C. Explique a vantagem e a desvantagem da bioética de fundo laico. A vantagem, abertura para discussões e correções dos valores maiores. Desvantagem, abertura também para o subjetivismo, que pode não ser suficiente para defender a vida ou a própria qualidade de vida. Ou seja, a qualidade e a vantagem e a desvantagem são muito parecidas nesse sentido. É a vantagem que, vamos pensar, dependendo da situação, isso pode ser moldado. Beleza. Então, a pessoa não acredita no cristianismo, ela não é uma cristã, ela acha que pode vir a morrer. Então, vamos pensar como ela está entendendo isso, a escolha dela, a liberdade. Ao mesmo tempo, isso se torna uma desvantagem, porque isso abre um leque de subjetividade, de relativismo. Então, nós vamos sempre deixar a pessoa escolher? A pessoa tem capacidade de fazer essa escolha? Esse é o ponto, ok? Número 6. Panaiotisavos quebrou o último tabu da clonagem humana. Transferiu embriões para o útero de mulheres, que os gerariam. Esse procedimento é crime em inúmeros países. Aparentemente, o médico possui um laboratório secreto no qual fazia seus experimentos. Não tenho nenhuma dúvida de que uma criança clonada irá aparecer em breve. Posso não ser eu o médico que irá criá-lo, mas vai acontecer, declarou Zavos. Se nos esforçarmos, podemos ter um bebê clonado daqui a um ano ou dois, mas não sei se é o caso. Não sofremos pressão para entregar um bebê clonado ao mundo. Sofremos pressão para entregar um bebê clonado saudável ao mundo. Isso em 2012, ok? A clonagem humana é um importante assunto de reflexão no campo da bioética, que, entre outras questões, dedica-se a o que a clonagem humana, a bioética, dedica-se a refletir sobre as relações entre o conhecimento da vida e os valores éticos do homem. Fácil, tá? Ciência e a ética humana. É isso que a bioética dedica-se. Número 7. Recentes avanços nas pesquisas com células-tronco embrionárias têm proporcionado grande entusiasmo aos pesquisadores quanto à perspectiva de sucesso no tratamento de algumas enfermidades. Há exemplos da doença de Parkinson, doença de Alzheimer e do diabetes mellitus tipo 1. Simultaneamente, resultados promissores nesse campo da área biomédica também têm ocorrido para proporcionar acirrados debates éticos, sempre presentes quando do advento de novas tecnologias. O principal desafio ético no tocante é a obtenção das células-tronco embrionárias para uso terapêutico, se inge-se à origem delas. De onde obtê-las? De material procedente de abortos? De pré-embriões, se ou preservados? O estatuto do embrião é o mesmo, seja no útero, seja in vitro. Qualquer que seja a fonte, inicia-se sempre a discussão ética sobre o estatuto moral do embrião. Indaga-se qual é o grau de respeito que se deve ter para com o embrião. Acerca das pesquisas com células-tronco embrionárias, pode-se afirmar que a letra correta será a letra A. Se trata de um tema de natureza transdisciplinar, envolvendo debates que se situam em áreas como biologia, medicina, filosofia e direito. Por quê? Porque ela engloba essa interdisciplinaridade. É possível eticamente? Beleza, é um ponto. É possível cientificamente? É outro ponto. É possível legalmente? Outro ponto. Então, ela engloba tudo isso. A leitura dessa questão, Então, a questão das células-tronco embrionárias constitui um problema de bioética. Sendo assim, ela envolve diversas áreas de saber. Esse tipo de ação do ser humano sobre o meio natural exige concepções e consensos que ultrapassam o limite do que é puramente científico. E, por último, a letra número 8, O termo bioética foi primeiramente utilizado pelo médico americano V.R. Potter. É um nome difícil, eu nunca lembro, tá, gente? Tá ali no início do capítulo. No início da década de 1970. Nos últimos 30 anos, a bioética cresceu rapidamente como área de conhecimento e tornou-se particularmente importante nas ciências relacionadas com a vida humana, tais como a medicina, a enfermagem, a biologia e o direito, etc. Apesar de ser um objeto de estudo interdisciplinar, e ter ocupado também lugar central na filosofia moral. Tendo em conta o ponto de vista da bioética, é correto afirmar que, letra correta seria a letra C, é preciso discutir a questão da responsabilidade da autoridade da ciência e do médico em relação às intervenções e limites de certas experiências, tais como o aborto induzido, a esterilização, a eutanase, a clonagem, as células-tronco, etc. A bioética é um campo de investigação interdisciplinar que busca estabelecer diretrizes éticas para os estudos relacionados à questão da vida. Elas colocam em questão uma pretensa autoridade científica, segundo a qual a ciência não pode sofrer influências externas. O uso das novas tecnologias e experiências sobre o corpo humano acaba por demonstrar que até mesmo os estudos científicos necessitam de regras e de condutas e de abordagens éticas. Ou seja, é importante que a gente também não deixe isso na mão somente de um ou de outra pessoa. Isso é só um debate para os biomédicos? Não. Isso é só um debate para os médicos? Não. Isso é um debate para os filósofos? Somente? Não. Para os biólogos? Não. Enfim, esse é um debate que engloba toda a sociedade. É um debate importante para a humanidade. É um importante debate em relação aos avanços da tecnologia e até que ponto isso pode ser favorável ou desfavorável aos seres humanos e à sociedade. Ok? Galera, espero que vocês tenham feito os exercícios, tenham corrigido e tenham conseguido entender o capítulo. Qualquer dúvida, me mande mensagem. Já sabem disso. A partir de agora, próximo videoaula, capítulo 5. Mas antes, nós vamos fazer uma revisão. Vou fazer duas videoaulas revisionais. Uma contendo a revisão dos capítulos 1 e 2, muito rapidamente, para a gente relembrar o que falamos. E a outra contendo uma revisão dos capítulos 3 e esse aqui, o 4. Também rapidamente, para a gente compreender o que foi falado. Grande beijo, grande abraço a todos e todas. Fiquem em paz e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.